E tamo de volta com mais Warhammer 4K Battle Sector. Galera, é o seguinte, eu dei uma trocada nos exércitos aqui, eu recrutei mais um Landspeeder, tirei um fuzileiro desse aqui, interceptou, deixei o de plasma, dois de mochila a jato e vambora! Invasão da Muralha Celeste. Eu tenho certeza que algo de Sanguinius existe dentro desses Primares, mas eles mudam a um mundo que ainda não se escala para eles, um universo que ainda não se prepara para o seu peso. Eles estariam em sua prime se eles estarem aqui há dias antes, quando os hordes de Xenos eram infinitas e desculpares. Agora, eles secolam os remédios, taking steps que once belonged to my lost brothers. It looked like children playing at Guardsmen. The significance of Pentasio's death was lost on the novice priest, but Matano understood the threat immediately. If a Synaptic Leader still lives on Balfoura, then it has remained undetected all this time. A threat left to fester. For that reason, the Captain has sent me to scour the Heaven Wall. The range is bewildering to the new recruits. A maze of shock-riven valleys and impenetrable mountain trails. With only a fraction of cunning, a Tyranid beast could lurk here undetected for generations. And then, violently. Maluco! Eu não esperava! Ah, não acabou não! Vambora! Caramba, a explosãozinha ali. Vamo lá! Tempestes! Even in death, they do nothing but irritate. The probability complex decays. Aid arrives as predicted. I did not expect to see a dreadnought this far from the Angelicum, let alone one of the librarians. And your primaris novices speak of wasted potential. Ours is not to question. Go, brothers. Relieve the librarian. Caramba, mano! Tem um dreadnought. A gente tem que resgatar eles. Ah lá! Um adeptos mecânicos e um dreadnought. Eles tão presos. Vamo lá! A ajuda é apreciada, Sgt. Mas se esses controles de flores Promethean não se derrubar, não é só os gauntos que vão acabar incinerados aqui. Como é que eu saio daqui? Vamo lá! Ah! Dá pra desativar o fogo! Lembrando, os dreadnoughts, eles são um porradeiro total, né? Nossa, olha o que que tem aqui, cara! Dá pra atirar? Vamo lá! Nossa, ele bloqueou tudo! Como que eu vou enfrentar esse tiranofets? Vamo lá! Eu tenho que ficar safezão aqui pra não tomar spray na cara desse bicho aqui, né? Pura vida de um aliado mecânico. Beleza. Eu vou ficar aqui. Eu não vou invadir, não. Senão eu vou morrer aqui. Tem objetivos pra serem feitos aqui. E pra serem feitos... Tá. Tem que desativar o fluxo da parada ali. Vamo vir aqui com os caras de plasma? Os Hellblasters. Vamo ver o dano deles. Tô curioso. Olha! Sendo muito sincero... Não achei tão bom, não. Sendo muito sincero, assim. Eu achei bem meia boca. Eu acho que eles são bons contra a armadura, né? Death to the Xenos Swarm. Pronto. Aqui era só três. Vamo virar pra cá, pra frente. Aqueles ali vão vir pra cima. Vem pra cá, Landspeeders. Dá pra matar? Olha! Ahn... Eles só atacam, né? Eles voam e atacam. Vamo manter aqui vigilante. Vem cá, pra frente. Eu não sei quem a gente manda pra cima ali. Acho que reto aqui. Vamo lá, Exterminador de Ataque. Vamo vir pra cá com o nosso... Paladino aqui que cura a gente. Eu vou mandar... Um fortão pra cá. A gente vai dividir o grupo aqui. Os demais vão na frente. Não tem ninguém aqui. Vamo lá. Queira... Vamo lá. Assault marines. Beleza Não tem como andar Vamos avançar um pouquinho pra cá Ah, olha ali em cima Ó quem tá ali Nossos amiguinhos Esses aqui atacam o melee Esses aqui atacam o melee Esses caras aqui vão dar uma surra neles Entrou na área aqui Entrou na área de controle aqui Vai morrer Dei pra cá pra frente Não tem muito o que fazer aqui Esses da mochila vão vir junto com o nosso capitão Esses aqui vão atirar Acho que é isso Não tem muito o que fazer aqui não Já foi todo mundo já Eu acho que... Pera aí Dois de dano Corpo a corpo Não Vamo lá Ai carai Vamo apanhar galera Ai cacete Tá derretendo ele Ah Tá Beleza Dano no final do turno Ah tá vindo uns ali ó Que jogam veneno Eu não sei se eu consigo matar o grandão De prima Mas acho que eu consigo manter ele vivo O meu dreadnought Depois bater nos pequenos ali Eles não vieram até aqui Menos mal Eu quero que eu sessi Nãoomem Eu sessi Eu sessi Eu sessi Eu sessi I wish Eu sessi Eu sessi Eu sessi Eu sessi Eu sessi Eita, mais inimigo Cara, eu tô muito, muito cercado aqui Eu acho que eu vou focar primeiro os mais problemáticos Depois o grandão, né Nossa, não matou ninguém, cara Que mira péssima, cara Presença tóxica Qualquer lugar aqui que eu pisar Eu vou me ferrar Vamos vir aqui batendo esses pequenos aqui Nossa, cara Tu só bate uma vez Caralho, que espadada ruim A metralhadora é boa A metralhadora faz diferença Vamos vir pra cá Pra esse lado aqui Ficar virado aqui Vamos, vamos curar ele Pronto, cura ele Não tem muito o que fazer aqui, cara O meu range de atirar é muito pequeno Eu vou ficar aqui, doido Não tem o que fazer aqui, cara Vamos lá Overwatch aqui Vamos recuar pra cá E atirar E atirar nesse venontropo aqui Eu acho que a gente acerta, hein 61% de chance de acertar Não, vamos acertar no termagante, vai Granada Nossa, cara Não dá dano Vamos vir aqui com o general Com o general Ah lá, bateram em mim, filha da puta Tô voando, batendo em mim Bate aqui Beleza, porradaria Bate de novo Fiquei com debuff, né É uma troca Na verdade Quando você vai aprendendo o jogo Você vai percebendo Meio que é uma troca, né Você não consegue Matar esses inimigos aqui Sem perder vida Na nossa Singuinho Abre os inimigos! Abre os inimigos! Fora sanguíneos! Nós lutamos e morremos no Impulhão. Abre os inimigos! A equipe Batalhão está pronta. O sanguíneos está esperando por nós. Nós somos os sons do sanguíneos. O sanguíneos não tem direito de viver! O Imperador está conosco! Socão! Pronto, acabou! Não tem mais inimigos aqui! Vamos subir! Nem aqui em cima tem! Ótimo! Ótimos Prime! Não tem mais inimigos! Vamos lá! Nenhum inimigo aqui! Tiros! Muitos tiros! Os inimigos vão nos derrubar! Tome! Rapaz, eu tenho que dizer um negócio para vocês. Eu estou gostando tanto de jogar esse jogo aqui. Eu não consigo... Jogar muitos jogos... O sanguíneos... O sanguíneos... Hoje em dia como eu conseguia jogar quando eu era mais novo. Tipo... Não é todo jogo hoje em dia que eu tenho vontade de jogar. Antigamente eu jogava tudo que vocês podem imaginar. Não no canal, é claro, né? O canal tem dois, três anos. Mas... Porra, eu jogava tudo. Hoje em dia eu não consigo não, mano. Tem uns jogos que eu acho ruim. Eu penso em trazer para o canal, daí eu desisto. Eu falo, não vou trazer esse canal não muito ruim. Vamos terminar o turno aqui. Será que acabou? Acho que acabou. Vamos lá, bicho! Vocês vão apanhar se chegar no melee aqui. Caralho, foi para o lado errado! Bate de volta! Caramba, ele dá muito dano! Beleza, o facão é só para quem é muito forte. A gente só precisa aguentar, cara. Não tem como ganhar se a gente não aguentar, não. Eita! Não está acertando. Potência de target detectado. Essa acertada! Mais bicho Eu só não sei se esses aqui surgiram do nada Ou vieram de lá Ai, carai É muito dano, cara Ah lá, o lobo solitário O Lone Wolf Deu três tirinhos na gente, que desgraçado Opa Nossa senhora Olha o dano, cara Não matou, cara Aquele porradão que eu dei antes matou os dois Boa, morreu Ahn, vou curar aqui Boa, curei Agora eu vou correr pra Mano, tô gostando desse adeptos mecânicos aqui Desse Tecno Marine Legal Legal pra caralho Agora eu vou vir pra frente aqui Vai entrar na minha área de controle Tomara que eu não apanhe, né? Não apanhei Ótimo E eu vou cair na porrada com esse bicho no próximo turno With haste With haste E eu vou cair na porrada com esse bicho no próximo turno Beleza Eu não vou ter cura pra esses caras aqui Isso é um problema Vamos vir pra cá? Yes Nosso herói não tem como se esconder Ele vai ficar exposto Esses aqui tem como se esconder Mas só um pouquinho Ahn, dá pra flanquear? Moving Eu acho que dá pra flanquear, hein? Cacete, tem bicho aqui Overhaunch Não sabia Caramba, cheia de bicho, cara Eu provavelmente vou ter que matar todos os bichos do mapa Pra missão acabar, não vou? Então eu provavelmente não vou poder só ir embora daqui E aí Beleza Vigência para as blanqueiras Vigência para o Skyfall Oh, mercy! Victory is inevitable. Ah, droga. Eu acho que eu vou atirar nesses Romar Gaunt, cara. Eles parecem ter uma armadura. Na real, eles tomam o mesmo dano de tudo, pelo que eu tô vendo. Meio que não faz diferença se eu vou atirar no Romar Gaunt ou não. Acho que eu devia era me buffar antes de atacar. Acho que eu devia ter feito isso, não o contrário, né? Vamos vim pra cá. Tem dois turnos pra gente ativar a parada ali. Acho que dá pra ativar tranquilo. Caralho. Essa bomba até que dá um dano bom. Ah, não dá pra atirar porque eu tô longe aí, filha da mãe. Vamos lá. Será que eu consigo ativar com o Landspeeder? Consigo. Pronto. Agora eu tenho mais quatro turnos pra fazer o objetivo. Pra fazer o segundo ali, né? Eu estou pronto para help. Eu não vou pro meio, eu vou vim direto pra cá. Eu acho que tem menos inimigo desse lado do que do outro. Eu ainda não tive a oportunidade de testar os Hellblasters. Perfuração de armadura, seis. Dois. Beleza, o Hellblaster é perfura a armadura. É a única função dele. Vamos só passar o turno. Ih, vamos apanhar. Ah, morreu. Beleza, se aproximou aqui do grandão, se fudeu. O inimigo acha que ele pode ficar além de nosso acesso. Caramba, o Tiranofex perde muita vida, cara. Ele vai mirar no meu personagem ali, cara. O Tiranofex é fraco. Ah, ele bateu nas minhas costas, cara. Maluco, 87 de dano. É muito dano. Desgraça. Eu vou matar o Tiranofex com o meu Dreadnought. Você vai precisar mais do que isso. especialista. O que é isso? É muito bicho, cara Eu vou ter que recuar daqui Tem muito bicho aqui Eles estão com bônus de enxame Caralho, me cercaram Bicho, eu vou morrer aqui Eu vou correr daqui Pior é que eu vou ter que recuar e atirar Eles não estão atirando no carro Nossa, mas que mira podre Matou ninguém Ok, vamos lá Bate Será que eu consigo matar? Ele bate de volta Como que esse bicho passou pelas minhas costas? Não faz sentido Tipo Eu tava de boa O bicho passa pelas costas do meu personagem Vamos lá Morreu, desgraçado Vamos consertar o grandão Purou bastante, hein? Eu vou entrar aqui de volta Nesse lugar aqui Minha vigilância é eterna Será que eu deveria ir ali no meio? Tretar? Acho que eu vou começar a flanquear eles aqui E depois eu resolvo esse negócio de tretar ali no meio Ah, morre tudo Eu sou a espelha de Singuinius Na minha honra Cara Eu vou ficar parado aqui O meu medo é tomar uns tirinhos Acho que eu vou e recuar, mano Ou eu ativo Overwatch aqui Vamos ativar Overwatch nessa direção Aqui eu tenho que vazar Eu não posso ficar aqui Eu vou andar até aqui Vou jogar granada nos voadores ali Nossa, deu um bom dano, hein? Deu um daninho bom, não deu? Vamos lá Vamos atirar aqui Morreu tudo, cara Vamos ficar na frente dos caras aqui Porque Alguém tem que ficar de bait Esses caras vão tudo morrer, mano Cadê os caras aqui desse lado? Eu deveria vir aqui E ativar o negócio aqui Eu vou a pé Não tem muito o que fazer aqui Vamos lá Próximo turno a gente ativa essa parada aqui Enquanto esses Terminators Vem pra cá Pra esse lado aqui Ajudar os malucos que vão apanhar ali Ajudar o maluco que tá doente, né? Cara, ele tá com todos os venenos do jogo Menos precisão Menos evasão Mais dano que ele vai tomar Esse maluco Pera, dá pra teleportar? Ah, olha só, galera Teleportei Eu não lembrava que dava pra fazer isso, não Menos dano Porque eu acabei de teleportar Tá bom É bom que é qualquer lugar Do campo de batalha, né? Quem mais sem teleporte? Acho que ninguém aqui Eu vou para onde eu preciso Vambora Encerrar o turno Rezar pro robô não morrer O veneno vai matar a gente, cara Ou eles vão matar a gente Ó Ó lá Lonjaço esses bichos aí, hein Ó lá Ó lá O que é isso? Ah não, cara Sobrou só dois heróis Rapaz, que missão tensa Só tem morcegos Tudo errado aqui, morcego Estão atirando no engenheiro ali atrás Ah, o último do lobo solitário ali O que é isso? Ah, eu vou meter tiro Ih, ih, ih Cara, essa metralhadora é muito boa, cara Hum, isso é só uma pistola, não é uma metralhadora, né? Vamos dar duas porradas aqui Uma Matou dois Olha Melhor do que nada É uma pena ele matar só dois Poderia matar mais Corre pra cá pra trás, pra ficar safe Agora é só derrotar todos os tiranites Que a missão acaba Mas é aquele negócio, né? Eles vão saber a morte Sim Ah, sobrou um só Eu odeio quando sobrou um só, cara Isso me deixa meio puto Vamos lá É foda Como é que eu acerto esse bicho? Aqui em cima, ó Eu esqueci que o Landspeeder sobe as coisas Ele sobe a... Ele tem... Ele tem... Ele tem Armor Penetration? Três Acho que a vantagem de se ter um Landspeeder É que ele acerta o inimigo De muito longe, né? E ele se movimenta bem De muito longe Estamos quase acabando a missão O pessoal de lá de trás Eu não sei como é que vai sobreviver não Vamos ver Cara, eu tô com o debuff de novo Velho Tem que matar essas coisas aqui, vamos lá Nossa, a precisão foi pro caralho, mano Aí é foda Ah, morreu tudo Vamos tentar correr, cara Tentar correr e manter esses caras vivos aqui Porque eles lutaram bem Não paro de nível, mas lutaram bem Vamos matar esses aqui Será que eu consigo chegar lá? Não, tá muito longe Não chego lá não Vamos buffar esses caras aqui E bater nesses caras aqui Crap, cara Não fariam fim de mim Caramba, tem mais dois ali embaixo, velho Eu não vi, cara Eu vou simplesmente apanhar agora Eu tô fudido Olha isso Vamos ter que passar o turno agora As marinas estão prontos Eles vão fear Deixar perto Deixar perto Deixar perto Deixar perto É uma pena a gente não matar esses caras Com a motosserra Mas bloqueamos os tirinhos deles Os caras vão sobreviver Eu acho O veneno não vai matar eles Aí só sobrou dois aqui Pegamos as asinhas dos caras e demos porrada Caramba, cara Mais bicho, galera Como é que sobrevive a isso? Velho Como é que sobrevive essa merda? É muito dano, cara Eu vou ter que voar daqui com esse cara Se é que eu consigo sair daqui Acho que eu vou morrer com ele Ó, inimigo novo Acabou? Meu Os caras aqui estão vivos Não sei como Eu não sei como Os caras aqui estão vivos, tá? Vamos vir aqui Vamos tacar granada Não dá pra tacar granada, velho Não é possível Não dá pra tacar granada Olha que legal É fogo, mano Se eu tivesse dado um pouquinho mais de dano Eu matava esse voador aqui, cara Agora eu vou ter que Eu vou é morrer aqui Vou ter que correr pra cá A granada não pegou ali Vamos vir pra cá Minha vengeance vai ser final Uhum A fúria de Sanguíneus Eu vou é saída do range De todo mundo Que pode me matar aqui Só que eu Meio que não sei como fazer isso Vamos ver aqui Vitralhador aqui Eu reabasteci Se eu atirar Cadê o cara aqui? Eu tô no range desses romagunds Eu vou ter precisão reduzida, né? Bater Pronto Putz, eu ainda... Aí, saiu o debuff Toma Quantidade de dano, doido Confirmed Confirmed Não dá pra subir Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Ah, morreu tudo Ótimo Cara, vamos usar a mochilão E pular aqui, né? A gente tem que chegar Do outro lado rápido Pra ajudar os nossos personagens Que ficaram presos lá Eu estou pronto para ajudar A gente tem que chegar Eu só não sei se eu vou com esses caras Pra lá ou pra cima Meio que eles vão morrer Não vão Eu vou mesmo assim, vai Ah, não Tem mais inimigo aqui, cara Não tem o que fazer Vai lá, vai Toma Não tem o que fazer Vai morrer tudo aqui Os caras vão tudo tomar tiro Não tem nem como defender Eu acho que o veículo consegue chegar ali É, o veículo consegue chegar aqui Pra, sei lá Pra, sei lá Testemunhar a morte deles Bato de volta Perfeito Eles estão dando porrada Eles estão Bufado com a parada Nossa, sobrou só dois Dois heróis Ainda tinha esse pequenininho Ah, ainda tinha esse pequenininho aí, cara Tem esses voadores Tem esses voadores ainda É uma pena Perdemos nossos locões Da serra Vou metralhar esses aqui, mano Essa é a pior missão até agora Quantidade de bicho Bicho pra caralho Eu gostei de ter trazido O O veículo O landspeeder Mas Talvez eu não traga de novo Na próxima missão, não Talvez eu traga mais Interceptores Eu vejo que eles são mais úteis Eu não vou lutar com o sargento O sargento vai apanhar Eu acho que eu vou vir pra cá Pra ele receber cura Vamos lá Minha duty é serviço Nós somos o lãos Doctrine Doutrin Seguinous Cuidado por nós. Cuidado por nós. Mísseis! Ah, morreu, desgraçado. É fogo, cara. Cara, vai morrer os dois aqui. O veneno vai comer o rabo dos dois. Não tem o que fazer. Eu vou morrer perto dos meus amigos aqui, ó. Amigos! Testemunha em mim! Não tem muito o que fazer aqui. A gente só vai morrer do lado deles. Vamos lá. Pra cá, pra cima. Eu não vou atirar nesses caras aqui. Vou atirar aqui embaixo. De cima pra baixo. Eu acho. Nossa, sobrou só dois. GG, hein? Só passar o turno. Vamos lá. Adeus! Ah, morreu um. Morreu um só? Morreu um só, galera. Opa! Na área de controle. Boa! Acabamos com eles. Cara, que missão foda, mano. Vai morrer também. Eu não vou atirar! Eu não vou atirar! Eu vou atirar! Ae, mano. Acabou. Finalmente, galera. Finalmente vai acabar. Cura aqui. Pô, eu vou ter acesso a esse... Eu vou ter acesso a esse Dreadnought durante muito tempo? Ou é só durante essa missão aqui, hein? Gostei de usar ele. Vamos lá. Encher de tiro. Cacete. Só tinha ele. Só falta dois, né? Cacete. 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 Não, eu sou. Cacete. Muitas far older and wiser than you now argue otherwise. They conjecture that a strong enough synaptic network could guide the Hive fleet back from the warp, like a beacon in the storm. I do not know the truth of this. Regardless, the sergeant will require my help if he is to find his prey in these mountains. We'll take you to the lensing array then. Quinta's gonna need it if he's to stay awake scrying for your pests. Don't make you wait while you scratch yourself thinking about it. Ae, vambora. Cara, que missão foda. Vamos ver aqui o que a gente ganhou. Eu vou recrutar mais um desse de plasma. Eu vou tirar... Talvez... Ah, ele tá no grupo. O Dreadnought também. Interessante. O Dreadnought tá no grupo. Vamos fazer o seguinte, tira esse cara aqui. Que não serviu de muita coisa, recruta esse cara aqui. Pronto. O cara mecânico tá no grupo. O Dreadnought tá aqui. Esses dois fortões tão aqui. Os dois malucos que atiram tão aqui. Os de plasma tão aqui. Morreu um mochila jato, né? Agora tem. Agora não morreu mais. Cara, essa vai ser a party que a gente vai levar nas missões, galera. Vamos ver aqui o que a gente ganhou de talento. Pistola de plasma. Deixa eu ver o que a gente pode upar aqui pros outros. Uma variante automática dos inter... Olha aqui, uma arma pros intercessores. Seria interessante pegar pra eles. Granada crack que reduz a armadura pros caras de mochila, né? Vamos fazer o seguinte. Esse machado é pra mim, né? Esse machado é pro sargento, né? Deixa eu ver aqui. Pistola infernal. Não sei pra quem que é. Guarda sanguínea. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho, sinceramente, que vale mais a pena pegar isso aqui e depois pegar esse rifle aqui. Pegar esse rifle aqui pros caras. Vamos confirmar. Custa 4. A próxima missão deve dar 5 pontos. Vamos pegar alguma coisa pros caras aqui. Armadura é um buff. Pronto. Confirma. Pegamos o primeiro buff de todo mundo. Eu vou encerrar por aqui, galera. Repetidor astropático é a próxima missão. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui. E aí